Murilão Game Que vocês sabiam também Que eu tenho Uma nova ferramenta no meu canal Que se chama Supertanks Que é tipo Se você gostar do Vídeo assim Alguma coisa assim Você pode doar um dinheirinho pra mim Aí ok Como superchat E o super Como superchat E o supersticker Tá bom Mas só que os dois Os dois O superchat e o supersticker São nas lives E tem um novo aí meu Supertanks Que pode ser no vídeo Que pode ser no vídeo, né E também Tem uma outra nova ferramenta Que valeu, tá bom Que é Tipo a mesma coisa Do Supertanks A ferramenta Valeu Aí Você Tipo a mesma coisa, tá gente Aí você Dê um dinheiro Aí você Dê um dinheirinho Lá pra mim Tá bom E eu agradeço De coração 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 Se alguém Se alguém Dá um superchat Aí pra mim Um supertanks Aí pra mim Na verdade Mas vamos lá Gente Hoje eu vou jogar Um jogo Aqui do Sonic E outra coisa Vocês não estão vendo Mas o Sonic Tá pedindo aí Com a mãozinha dele Pra vocês Se inscrever no canal Tá bom Vamos lá Eu ainda sou iniciante Caraca Mas até que vai, né Meu Deus É muito difícil De controlar Beleza Epa Isso aqui Dá mais Olha Dá mais Dá mais Coisa Será Gente Tá muito difícil De controlar Isso aqui Ai Finalmente Rings Meu Deus Tô travando Muito Ai gente Alguém Me ajuda Não 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 Quero Quero Eu não quero Corrida Eu sei que eu sou Muito ruim ainda Ruim ainda Opa Mais moedinhas Gente Desculpa aí Por Estar um pouco Assim Tá bom Mas Vamos lá Olha A gente Tá Eu tô indo Muito bem Né Caraca O loop Que isso Parece que Mudou a tela Olha Espera Dá pra eu rolar Como que é isso aqui Ah Nós Damos Uma Rolada Gente Muito legal Esse jogo Viu Mas Isso aqui Tá Tá bugando Demais Ó Eu não sei Por que Deve ter Muito Objeto No jogo Tipo Essa árvore Aqui Ó Tô Tô No level 5 Pelo menos Level 5 Epa Gente Tô Indo Bem Tô Indo Bem Gente Ó Não Consegui Pegar Não Viu Que Isso Nossa Ali tem Recompensas Do grupo Tá bom Mas eu quero ir Pra próxima Área Ah E esse Era o que O que É isso aqui A gente Conseguiu Um negócio De graça Que legal Até que Foi Bom Aí Pra Gente Né Gente Olha Vou pegar Mais Diamantes Aqui Eu queria Saber Como Que Como Que Vai Pra Próxima Área Ah É Porque Eu Acho Que A gente Tem Que Ficar Mais Rápido Beleza Tô Achando Que Vai Ser Difícil Aqui Viu Meu Deus Olha Gente Eu tô Começando A ficar Rápido Gente Eu tô Começando A ficar Rápido Eu não tô Conseguindo Me controlar Direito Aqui Nossa É Mil Pontos A Sério Ah Lá Olha Mas Tô Conseguindo Tô Conseguindo Vai Gente Eu vou Conseguir Ó Olha Pega Essas moedas Direitinho Sem perder Nenhuma Sem perder Nenhuma Ah Lá Vem o Shadow Vai Se prepara Pro Rolo Ah Não Foi Eu Queria Pular Ali Mas Só que Não Dá Mas Gente Eu sei que Vou ficar Bom Levo Sete Aqui Level Level 8 Gente Tô Indo Bem Eu Tomei Queria Conseguir Uma Nova Skin Sabe Mas Eu Não Sei Por Que Eu Tô Conseguindo Ok Eu Peguei Mais Moedas Peguei Mais Moedas Aqui Ó Vou Pegar Mais Diamantes Pegando Mais Diamantes Aqui Ó Meu Deus Nossa Olha Essa parte Aqui Parece Uma Decidinha Né Né Gente A gente Pode Ver Um Poco Lá De Baixo Aqui Ó Vamos Pegando Nesses Nesses Diamantes Aqui Vem Vem Corretinho Aê Aê Fui Correto Isso Aí Aqui Meu Primeiro Loop Ah Não Deu Certo Meu Primeiro Meu Primeiro Não Deu Mas Depois Vou Conseguir Fazer Um Loop Eita Fiquei Travado Aí Aqui Eu Consigo Acostumem Não Sabia Né Gente É Porque Eu Ainda Não Sou Muito É Porque Eu Ainda Não Tô Tão Bom Assim Não Ó Opa Parece Que Eu Tô Teleportando Tô No Level 10 Gente É Difícil Esse Jogo Aqui Viu Comenta Aí Se Vocês Conseguiam Comenta Aí Se Comenta Aí Se Vocês Conseguiam Jogar Esse Jogo Meu Deus Tá Difícil Aqui Olha lá É level 35 O Negócio Ainda Não sou Taman Assim Infelizmente Infelizmente Ai Meu Deus Como Que Eu Tô Eu Tô Pocando Descrito Me Ajuda E Me Dê Me Dê Sorte Aqui Ó Aqui Aqui Isso Mesmo Isso Mesmo Ai Na hora Que eu Ia fazer Meu Loop O Deus Sai Daquinha Eu O Deus Apareceu Aqui Na minha Frente Aí Eu Queria Ter Essas Esquinhas Aí Ó Mas Eu Não Tenho Entendeu Esse O Problema Consigo Nem Fazer Um Loop Mas Vamos Lá Gente Mas Eu Tô Começando A Ficar Rápido Pega Moeda O O Eu Queria Ir Pro Próximo Mundo Né Mas Então Os Gráficos São Bom Mas É Muito Difícil De Ir Pro Próximo Mundo Que É O Mundo Do Tails Eu Queria Ir Lá Pra Pegar Esquimas Né É Difícil É Difícil Mas Vamos Lá Consegui Opa Consegui Meu Outro Baú Ai Finalmente Que Vem Uma Coisa Boa E Ó Veio Pontos Veio Pontos Por Isso Que Né Gente Não Dá Não É Difícil Demais Como Vocês Conseguem Isso Gente Meu Melhor Tempo Tem Melhor Tempo Não Tu Não Levo Doze Eu Consigo Eu Consigo Ai Meu Deus Tá Muito Travado Pegar Diamante Branco Moedinha Alá Alá Eu Vem cá Vem cá Pega aqui Pega aqui Ó Tô bom de movimento Eu tô bom de movimento Tô bom de velocidade Eu sou flash É Eu não sou Sonic Porque eu não tenho a skin do Sonic Mas eu sou flash Flum Eu venho aqui Pega essas moedinhas Aqui 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 Eu consigo Eu consigo Gente Eu tô tentando fazer um monte de looping Mas não dá não Aê Aê Eu tô começando a ficar rápido Gente Olha a rapidez que eu tô Que pena que eu não consigo fazer o meu primeiro loop ainda Né Mas a gente vai conseguir A gente vai A gente vai sim Olha Eu tô bom Eu tô bom Levo 14 Eu vim aqui Eu vim aqui Pegando todos os diamantes Olha gente Onde eu fui parar Gente Olha isso aqui Oh my gosh Que legal gente Eu vou cair no mundo agora Vocês viram aquilo? Ah não Vou fazer aquilo de novo Gente foi muito legal Oh Eu tô no mar Que isso? Nossa Olha a velocidade Que eu tô Uh Vim aqui Eu sou muito bom Aqui 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 É aqui mesmo Eu acho É aqui É aqui Acho que é aqui Uh Aqui Ah não Agora não Agora não deu certo Ah Cheguei pro próximo mundo Vai Vai Isso que vai demorar Eu consigo Isso que vai demorar Ué, consegui outro baú Outro baú Vamos ver o que que é, gente Uma coisa boa, uma coisa boa Não foi tanta coisa assim não, mas vamos lá Vem aqui Vamos lá, ó Direitinho Olha, olha, olha Olha a velocidade minha Nossa, ainda vai demorar, viu 35 ali Por onde será que eu vou? Acho que eu vou por aqui, vai Como que tá meu pulo? Ah, eu sabia que não tava bom Aqui, ó Eu acho que Aqui, aí tem um lago aqui Que eu não entendi muito bem É, gente Chegamos até aí, né Olha Mas, gente Acho que foi esse o vídeo, né Se inscreve no canal Ativa o sininho Também comenta e compartilha Pros seus amigos, né E, gente Não se esqueça Também Da Da Do Da 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 Super Super Tanks E o Valeu demais, tá? Em vez de ser Super 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 Tinker Também não esqueçam Dos Super Tanks, tá bom? Então, gente Foi isso E Tchau 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 Tchau